Bom, recentemente a Prefeitura, o prefeito Bruno Covas, sancionou uma lei permitindo que moradores da capital paulista contratem empresas para poda ou corte de árvore nas suas casas, nas calçadas dos imóveis onde moram. Mas a gente vai esclarecer direitinho o que pode, o que não pode, o que muda, o que não muda e também responder as dúvidas aqui dos nossos ouvintes que participam, conversando agora com o secretário adjunto da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, Ricardo Viegas. Secretário, bom dia para o senhor, obrigada por nos atender. Bom dia, Sheila. Bom, o que muda a partir dessa lei, o que pode efetivamente e o que não pode? O cidadão pode contratar uma empresa para fazer poda de árvore na sua própria casa e essa empresa realiza? Como funciona exatamente? Bom, deixa eu tentar esclarecer primeiramente como é a lei, a 10.365, que está em vigência desde 1987, ou seja, o regramento da arborização da cidade de São Paulo. O proprietário hoje, hoje não, antes, ele fazia uma solicitação para a subprefeitura, a subprefeitura autorizava, nessa autorização, dentro da área da propriedade do morador, ele contrata a empresa para fazer serviço de poda mediante a autorização da subprefeitura. Na área externa, ou seja, a árvore que está na rua, no logrador público, a responsabilidade da execução da poda ou da supressão é da prefeitura. Ele nunca pôde contratar nenhum serviço para fazer no logradouro. O que muda a partir de agora? O proprietário poderá fazer, contratar um profissional habilitado, um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal ou um biólogo, que fará um laudo recomendando todas as questões com relação ao que deve ser feito isso na área interna. Este laudo entrará no sistema para a subprefeitura, que no prazo de 10 dias, se não houver nenhum óbice, ele está automaticamente autorizado. E aí, o proprietário, como era feito antigamente, ele contrata o serviço de uma empresa. Quer dizer, continua dependendo de uma autorização da prefeitura. É, só que assim, a autorização anteriormente era mediante a um laudo técnico do engenheiro da prefeitura. Ou seja, para você ter aquela autorização anteriormente, você solicitava para a prefeitura, ia um profissional da prefeitura, um engenheiro agrônomo, fazia esse laudo e depois encaminhava para ter autorização. Este prazo, para você ter uma ideia, em prazo médio de atendimento para áreas internas, chegava a quase 180 dias em prazo médio. Ou seja, com certeza, muita gente há mais de ano pedindo esta autorização. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, a demora, não é o processo de autorização. A demora se dá exatamente pelo laudo técnico que é necessário pela prefeitura. E a partir de agora, o proprietário terá essa alternativa de fazer essa contratação desse profissional. Veja bem, inclusive, esta lei que foi elaborada pelo Legislativo, é uma demanda da própria sociedade, né? Em vários momentos, vários moradores perguntavam, por que eu não posso contratar um profissional, enfim. E essa lei, nesse sentido, abre mais essa alternativa para o morador. Agora, com relação à árvore da rua, o que pode ser feito? Pode ser feito um laudo para a árvore da rua em função da emergência? Pode. Agora, a execução do trabalho, ou seja, a supressão ou a poda, é feito só pela prefeitura. Agora, há um questionamento feito pelos ouvintes e que faz muito sentido que essa mudança na lei dá mais autonomia para o cidadão, dá mais autonomia para o morador aqui de São Paulo. Agora, ele vai pagar, né? Se ele optar por isso, pela contratação desse serviço. Também a prefeitura, admitindo que não tem condição de atender essa questão aqui em São Paulo, efetivamente não consegue atender a contento e aí transfere essa responsabilidade para o cidadão. É isso na ponta, não é, secretário? Na verdade, existe. Nós temos um déficit de profissionais hoje na prefeitura e a demanda, veja, a própria legislação de 1987 não previa todo esse crescimento da cidade como nós temos hoje. Nós estamos com 651 mil árvores nos logradores, ou seja, nas ruas, fora o que tem da área interna. Então, ou seja, o corpo técnico da prefeitura não vai dar conta mesmo. Então, o que nós precisamos fazer é buscar a celeridade. E, na verdade, este laudo é uma coisa, eu diria assim, muito simples. Eu vou dar só um exemplo. Nós já pegamos casos e processos de área interna do morador que ele queria fazer uma poda de um abacateiro e demorava quase um ano para obter essa autorização. E mesmo ele não tendo autorização, se ele fizesse o serviço, ele estava fadado a tomar uma multa. Enfim, então, existe uma demanda de área interna, uma demanda no viário e que, na verdade, o que a gente tenta é tentar desafogar. Agora, se o morador não há condição financeira para fazer isso, ele continua recorrendo aos caminhos dos técnicos da prefeitura. O que a gente percebe é que poderá desafogar, não estamos garantindo nada. É esse o ponto que eu queria entender, secretário, porque a gente sabe que há essa lentidão absurda. Em alguns casos, a gente já teve reclamação de ouvintes que estão lá há quatro, cinco anos sem ter alguém da prefeitura que vai lá atender. A partir do momento em que, digamos, esse morador ou um conjunto de moradores, de uma forma particular, proporciona esse laudo e mostra para a prefeitura, olha, aquela árvore precisa de poda, precisa cortar, não sei o quê. Em quanto tempo esse serviço, que vai ser feito pela prefeitura, já que não se trata de árvores que estão dentro do terreno desses moradores, em quanto tempo esse serviço, o corte, a poda, vai ser encurtado? Barão, bom dia. Bom dia. É até importante eu esclarecer isso. Em 2017, nós tínhamos na prefeitura aproximadamente 40 equipes contratadas pelas subprefeituras para atender essa demanda da poda nos logradouros públicos. Nós tínhamos em 2019, nós tínhamos uma demanda em janeiro de 60 mil podas. A prefeitura, no ano passado, fez um esforço, inclusive financeiro, nós passamos a ter 107 equipes em campo. E neste mês de janeiro, ou seja, um ano depois, nós caímos para uma demanda de 14 mil pedidos de poda. Ou seja, a prefeitura precisaria, e nesse sentido nós estamos fazendo todo o esforço, em praticamente triplicar as equipes de poda na cidade, aumentando a capacidade produtiva de poda. Nós tivemos um volume, no ano passado, de quase 100 e... por volta de 117 mil podas em 2019. Em 2018, 80 mil. Ou seja, esta demanda precisa ser atendida por equipes técnicas. Uma equipe técnica dessa, hoje, nas ruas, atendendo, só para você ter uma ideia, uma equipe é composta de quase 10 pessoas. Tem um engenheiro agrônomo, tem caminhões, tem equipamentos, motosserro, ou seja, ela tem um grau de complexidade à operação da poda. Tem podas, por exemplo, que demoram dois dias para fazer a poda. Fora isso, existe também a poda feita pelas equipes da Enel. Entendi. Tá certo? Agora, secretário, o senhor me desculpe insistir na pergunta. Pois não, pois não. O cidadão, o senhor já deixou muito claro, ele teria que arcar com os custos desse laudo, certo? A prefeitura não vai ressarcir nem com desconto no IPTU, nem devolver esse dinheiro para ele. Tá certo, é aí, né? Muito bem. Para o cidadão, vai valer a pena saber, por exemplo, em quanto tempo vai diminuir esse prazo que a prefeitura hoje, digamos, está no infinito e além, como diria o Buzz Lightyear. Então, hoje, não se sabe em quanto tem prefeitura vai lá realizar nem o laudo nem a poda. A partir do momento que o cidadão vai lá e paga para ele fazer, para o laudo, para ele ter essa certeza de que a árvore precisa ser podada, ele precisa saber, matematicamente, em quanto tempo a prefeitura vai lá realizar o serviço. Porque senão, fica nessa incerteza, no incerto, a gente não sabe se vale a pena ou não o cidadão ir lá e pagar por esse laudo. Tá bom. Primeiro, é bom deixar muito claro que nós estamos falando de área interna da propriedade e da área externa, ou seja, a árvore que está na rua. Vamos falar da área interna. A área interna, o proprietário que fizer o processo, que aliás vai ser um processo eletrônico, que se Deus quiser, até o final da semana que vem estará à disposição do funcionamento do 156, que ele vai fazer o encaminhamento deste laudo, que é feito por um profissional, a partir, no máximo, em 10 dias, se não houver nenhum óbice negativo por parte da prefeitura, este laudo está automaticamente autorizado. Isso na parte interna. Na parte interna. Na parte externa, vamos imaginar que tem uma emergência, enfim, esta entra na demanda da prefeitura, ou seja, nas equipes de poda. Então, cada subprefeitura, por exemplo, a sub da CETA tem 10 equipes, a sub da Vila Mariana tem 7 equipes, e por conta disso, este volume, e aí tendo os laudos, por isso que se o proprietário ou uma equipe da, sei lá, alguns moradores quiserem dar celeridade ao processo, porque a questão, um dos grandes gargalos é o laudo, por conta da demanda mesmo, ou seja, o cidadão tem que ter laudo na área interna e na área externa. Veja, a legislação de 87, ela foi, ela jogou para a prefeitura toda esta responsabilidade para, por exemplo, fazer uma poda de um abacate. Eu entendi tudo isso, secretário, e eu entendo que a prefeitura está tentando dar, digamos assim, maior agilidade, mas para o cidadão fica muito claro que ele vai continuar nessa incerteza, mesmo ele pagando por esse laudo. Então, eu acho importante que a prefeitura sinalize, olha, se vocês continuarem deixando o que deveria ser, o trabalho da prefeitura mesmo, de realizar primeiro laudo, depois a poda, em média vai se demorar dois anos, sei lá. A partir do momento em que o cidadão paga por aquilo, ele quer, evidentemente, que esse serviço seja feito o mais rápido possível. É, dentro da propriedade, dez dias. Fora da propriedade, qual o prazo? Fora da propriedade, nós temos hoje, em média, 90 dias a poda nos logradores. E a expectativa é que a gente, em função desse desafogar das áreas internas, a gente chegue a 30 dias. Essa é a expectativa que a prefeitura tem em relação a podas nos logradores. Tá. Secretário, uma última questão da minha parte, achei ela depois a fazer mais uma, são 10 horas da manhã. Pois não. A prefeitura sempre disse que tem dificuldades em realizar podas na cidade toda vez que os galhos tocam na rede de energia elétrica, que aí é o serviço da concessionária, ela traz a Eletropaulo, hoje a Enel. Tá. Falando especificamente nesses casos, em que o cidadão faz o laudo mostrando, essa árvore precisa de poda, precisa ser cortada, não sei o quê, e mostra isso para a prefeitura. Haverá de novo essa burocracia, ou seja, a responsabilidade a partir do momento que está se tocando na rede elétrica, não é mais da prefeitura, é da Enel? Como é que vai funcionar isso? Não, na verdade, ainda, esse é uma das... o regramento da 10.365, da lei lá de 87, ainda deixa algumas coisas meio... que você precisa conversar muito com a prestadora de serviço, que no caso é a Enel. O que que está, inclusive, na última sexta-feira, nós tivemos uma reunião à prefeitura com a Enel, para fazer alguns ajustes mediante a essas permissões que foram dadas nessa última legislação. O que nós estamos entendendo é que esta relação dos profissionais que podem acelerar o laudo técnico vai ajudar em muito, tanto a prefeitura e a prefeitura, nesse sentido, também subsidiar a própria Enel com relação às programações, porque a própria Enel tem as suas programações de poda. Ela faz praticamente, vamos imaginar, uma operação de poda para liberar a fiação, ele faz uma programação. Se houver algumas demandas mais emergenciais, com certeza a gente terá um apoio institucional, um apoio entre as partes, entre a Enel e a subprefeitura, dando mais celeridade. Por isso que a questão técnica, ela é fundamental, porque ela consegue dar um planejamento melhor. Infelizmente, as nossas condições hoje, em função dessa quantidade de árvores que a gente tem na cidade, da quantidade de vegetação dentro das áreas internas, é uma demanda que a gente precisa conhecer muito profundamente. Todos os dados com as espécies, a idade das árvores, tanto é que nós estamos na construção do Plano Municipal de Arborização Urbana na cidade de São Paulo, que não foi feito até hoje. Então, enfim, nós estamos já na fase final disso, se Deus quiser, em junho, o Plano Municipal de Arborização, que vai contemplar todas as informações para que a gente faça planejamento de manejo de árvores, tanto de poda como de supressão. Então, enfim, nós precisamos, veja, essa agenda verde na cidade, ela não pode ser um conflito, uma guerra como é hoje. É, mas é o que dá para observar nas mensagens dos nossos ouvintes, viu, secretário? Vou dar aqui o exemplo do Márcio, que escreveu para cá, ele fala da Zona Norte, em rua Padre José Alamano, próximo ao Horto, diz que tem uma árvore imensa na calçada, oposta à casa dele, do lado direito. Solicitou a poda ou remoção várias vezes, a prefeitura já constatou que essa árvore está com uma inclinação bastante perigosa e infestada de cupins, mas alega que a Enel precisa fazer esse trabalho e aí fica o seguinte, um jogo de empurra e a árvore está lá e ninguém cuidou. E aí, secretário, como fica um caso como esse aqui, relatado pelo Márcio? É, essa, veja, infelizmente, vários casos são muito parecidos com esses. O que a gente precisa tentar, e aí eu acho que a questão da prefeitura com a Enel, nós estamos estabelecendo um relacionamento muito mais maduro e programático, né? Até porque hoje a nossa demanda, a nossa equipe técnica não consegue, inclusive, reforçar esse posicionamento com relação ao planejamento na poda da Enel. Então, assim, esta interferência entre a Enel e a prefeitura, nós vamos precisar aprimorar cada vez mais. Agora, para isso, nós precisamos conhecer, de fato, os nossos casos reais, que às vezes a gente não tem, tá certo? Então, nesse caso específico, eu entendo que deve estar faltando, de fato, um ajustamento entre o prestador, a Enel e a prefeitura, para tentar sanar esse caso. Tá certo? É, lamentável que isso continue acontecendo, porque são muitos casos exatamente nesse sentido. Prefeitura e Enel, cidadão faz a queixa, diz que a Enel precisa ir lá atuar e a Enel não aparece. Se comprova que é o problema, né? Exatamente, tá lá, oferece um perigo, oferece um risco à população, a gente tem chuva já já, essa árvore cai, oferecendo perigo, podendo matar gente, como já aconteceu em verões anteriores, e aí nada aconteceu, nem com a Prefeitura, nem com a Enel. Vou registrar aqui mais uma mensagem de ouvinte, eu agradeço a todos que escreveram, mas acho que tem muitas perguntas bastante parecidas, de situações parecidas. Band News, tem um pé de manga enorme atrás da minha casa, ele pertence ao vizinho da outra rua que faz fundo para a minha casa, só que está inclinado, e aí invade a casa dessa ouvinte, caindo inclusive manga, né, um pé de manga, caem as mangas ali na caixa d'água, então é um problemaço, ela quer podar, o vizinho não. Como resolve isso? Se é que resolve? Veja, o proprietário da manga não quer mexer na árvore, a responsabilidade é dele, se houver algum dano em relação a isso, ele é o responsável, porque a partir do momento que a gente coloca o proprietário com esta corresponsabilidade e ele cria dificuldade, nós temos sim como interferir numa situação dessa, é um conflito, é um conflito entre vizinhos, que aliás isso em outros itens também acontece e não é diferente nas árvores, mas uma situação dessa seria muito fácil de se resolver, fazendo uma poda, explicando até para o proprietário, né, para o vizinho, olha, essa árvore aqui você não vai perder a mangueira, mas você pode fazer uma poda de alívio, diminuir um pouco o volume da copa, sem prejudicar a planta, enfim, e isto é, por isso que o papel técnico numa hora dessa, uma orientação técnica ajuda muito a dirimir algumas dúvidas. Então assim, este diálogo técnico orientando, olha, a inclinação da árvore está desse jeito, a copa pode ser feita dessa forma, olha, a árvore está com uma identificação de cupim ou está com uma condição que pode estar oca, enfim, essa condição de orientação técnica nós estamos precisando para tentar ajudar um pouco mais o planejamento de manejo de árvores na cidade. Ricardo Viegas, secretário adjunto da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, obrigada pela entrevista, a gente vai continuar em cima, até porque as mensagens de ouvintes são muitas, mas de toda forma, obrigada pelos esclarecimentos até aqui, um bom dia. Bom dia, Sheila, bom dia, Barão.